Fala pessoal, cá estou novamente para mostrar uma partida muito interessante, não só pela partida em si, que realmente já vale a pena, mas por tudo que ela representa, porque está sendo disputado um torneio na Polônia, o Superbet, que é um torneio de rápidas e de blitz também, com alguns dos melhores enxadristas do mundo, e o detalhe é que, pela primeira vez, se enfrentaram ele, o melhor enxadrista do mundo, sem dúvida nenhuma, e um dos melhores da história, se não o melhor, Magnus Carlsen, e o desafiante ao título mundial, recém-vencedor do campeonato, do torneio de candidatos disputado em Toronto, o Gukes. Nós também temos um duelo de gerações, o Carlsen já passou dos 30, e o Gukes tem aí 17, não sei se já fez 18 ou não, mas ele é muito jovem, o mais jovem desafiante ao título mundial da história, e talvez se torne o mais jovem campeão mundial da história, certo? E ainda com uma certa folga, né? Vamos desconsiderar o Ponomariov, que foi, entre aspas, campeão mundial com 18 anos, mas é bem, entre aspas, né? Então, o Gukes, sim, será um campeão mundial indiscutível, se vencer o Dean Gleeren, que continua sumido, mas nunca se sabe o que vai acontecer. A partida entre eles foi muito interessante, deixa eu mostrar aqui como tá o torneio Superbet, no momento que eu gravo esse vídeo, espero não zicar ninguém, como sempre, entendeu? Vai estar aí já, né? Já não posso controlar isso aí, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Não faltam muitas rodadas aqui no torneio de rápidas, olha quem tá liderando. O EI está na frente do Carlsen, sendo perseguido, mas que jogadoraço o EI, né? Ele foi ganhador do torneio Tata Steel esse ano, ele apareceu como um dos grandes prodígios aí, conseguindo marcas inacreditáveis quando ele começou, depois ficou meio esquecido, assim, né? Eu acho que ele foi fazer faculdade, meio que parou, e a gente se esqueceu dele, mas ele continua um super jogador, e além do mais, tem um estilo lindo de se ver, né? Ele joga pra cima, ele sacrifica as peças, tem várias partidas espetaculares dele, e olha o rating dele, hein? 2.758, né? Ele apareceu muito jovem, a gente fica com a impressão, ah, né? Mas quantos anos ele tem ainda? Muito novo, deve ter o quê? 25, 26, não sei, mas é por aí. E ainda pode se tornar campeão mundial, olha, ele tá jogando magnificamente bem no ano de 2024, vamos ver o que vai acontecer aí na reta final desse torneio. Antes de mostrar a partida, eu quero dar dois recados. O primeiro recado é que o meu canal do YouTube está com uma parceria com o site GG Poker, vou mostrar aqui, ó, esse é o GG Poker, ok? É um dos maiores sites de poker do mundo, certo? Sensacional aí, uma ótima plataforma pra quem gosta de jogar poker. Então, o meu canal do YouTube está com essa parceria com o GG Poker, você vai ver durante o vídeo um QR Code que você pode acessar pra criar uma conta, né? Também vou deixar o link na descrição do vídeo, em um comentário fixado. Então, você vai lá pra criar a sua conta e depois disso, né? Você simplesmente manda um e-mail pra mim no rafael.leitão.com, certo? Manda um e-mail do mesmo e-mail que você criou a conta no GG Poker, ele sabe o que vai acontecer, magicamente serão creditados 10 doletas para você jogar, certo? E aí você conhecer um pouco a plataforma, com 10 dólares você pode jogar um torneiozinho, certo? Você pode jogar um negócio que eu tô, né, jogando esses dias, que eu não conhecia, na verdade, que é um tipo de um torneio chamado all-in ou fold. Você só tem duas opções, ou você vai all-in ou você dá fold. Então, em 10 minutos termina o torneio. Eu considero o bullet do poker, certo? Muito divertido, né? O tempo passa rápido e você joga aí, tem torneio com 50 centavos. Então, você pode jogar vários torneios com os créditos aí que serão colocados na sua conta. Não desperdice essa chance. 10 doletas creditados na sua conta no GG Poker, um dos maiores sites de poker do mundo. Bom, o segundo recado, na verdade, não é um recado, é uma sugestão literária, já tradicional sugestão literária. E aí, nós estamos falando de um dos melhores enxadristas de todos os tempos. Para muitos, o melhor. Está na minha lista de três, eu não consigo escolher, sinceramente, entre Fischer, Kasparov e Kalsing, certo? Mas está aí, são esses três. E também, para muitos, o maior escritor de todos, também polêmico, né? Mas para muitos, é. É ele aqui, o nosso amigo Leon Tolstoi, que escreveu, dentre outros, Guerra e Paz. Estou mostrando aqui a minha coleção Guerra e Paz. Como você pode ver, tem aqui quatro volumes nessa bela coleção que eu comprei. Já nem me lembro quando que eu comprei isso, mas bela coleção. É livro aí para você degustar durante meses, não é um livro para você ler rápido, certo? É um livro histórico, magnífico, uma das grandes preciosidades já feitas pela mente humana, certo? Então, olha, realmente, certamente está entre os dez melhores livros que eu já li, tá? Aí, um grande legado do Tolstoi, né? Olha, a Rússia se destaca em muitas coisas, né? Tiveram aí campeões mundiais de xadrez, tiveram também grandes autores. Eles se metem em muitas confusões também, mas é inegável que eles têm uma grande contribuição artística aí, se a gente for falar de literatura especialmente. Bom, esses são os recados, as dicas, e agora nós vamos ver o que aconteceu, certo? Nessa batalha entre o Carlsen e o Gukesh, uma partida com muitas emoções, muitas ideias, desde a abertura, reviravoltas. E é o que veremos depois dela. Ah, não menos, vibrante vinheta. Se não vejamos o que aconteceu nessa divertida partida que foi jogada ontem, a gente está aí fresquinha, né? E olha só, jogou aqui o Peão Rei e o Gukesh, Carlsen, seu tradicional S5. Já temos aventuras desde a abertura, como eu disse. Jogaram a italiana e aí cavalo G5, né? Muitos hoje em dia preferem jogar mesmo a Diocopianíssima com D3, mas ele jogou o animado cavalo G5. E olha só, D5, Peão toma. E o lance que é quase automático hoje em dia é cavalo A5, é uma variante muito discutida. Mas o Carlsen jogou um lance muito interessante, que é bem conhecido também, né? Mas eu vou dizer, olha, talvez esse lance seja melhor do que a sua reputação. É muito interessante essa jogada, tá? B5, eu já tinha visto alguma coisa dela, mas nunca tinha analisado seriamente. Depois analisei essa partida e me parece perfeitamente jogável, né? As pretas conseguem uma posição interessante. E aproveito também para destacar algo que o Carlsen costuma ser muito elogiado, especialmente por sua técnica de finais, né? Sua frieza, também cálculo de variantes. Mas um tópico que eu acho que a gente tem que dar mais crédito para o Carlsen é a contribuição dele para a teoria de aberturas. Na minha opinião, porque se fala teoria de aberturas, se fala muito, não sei, Alecchini, Kasparov, ok? O próprio Fischer. Na minha opinião, a contribuição do Carlsen não é inferior à de nenhum enxadrista, nem mesmo esses gênios aí citados, tá? É uma contribuição diferente, mas ele tem um estilo de jogo e um repertório de aberturas tão variado que ele pode jogar qualquer coisa, então as contribuições dele estão nas mais variadas defesas e aberturas, né? Então, esse B5, talvez ele esteja aí agora popularizando novamente essa jogada. Certamente, muitos estão estudando esse lance, né? Depois dessa partida. Jogou o melhor lance, considerado pela teoria, o Gukesh, que é um lance que é esquisito na aparência, porque você volta o bispo para a casa inicial, né? Parece um pouco estranho, né? Mas é o melhor lance, porque esse bispo toma B5, dama toma D5, ataca o bispo e o peão. Então, possivelmente, você vai ter que jogar bispo toma C6, dama toma C6, é o que o preto está buscando. Uma posição com peão a menos, mas com, especialmente o bispo de casas brancas, garantindo compensação. E bispo F1 é um lance muito sutil, porque agora, contra a dama toma D5, ele joga cavalo C3, expulsa a sua dama e depois toma o peão do mesmo jeito. E se você toma de cavalo, que foi o lance que o Carlsen jogou, ele pode tomar o peão atacando o cavalo e você não tem dama toma D5. Convém dizer que essas duas jogadas não são as únicas. O Carlsen tinha jogado em 2006, na Olimpíada de Turim. Estive lá, inclusive conquistei a medalha de prata no terceiro tabuleiro aí, um dos torneios que eu mais guardo com boas lembranças, a Olimpíada de Turim, 2006. E o Carlsen jogou contra o Nidic nesse torneio o lance H6, que não é bom. O Nidic jogou o cavalo S6, peão toma D3, toma C6, depois de bispo C5, o Carlsen ganhou essa partida. Mas a melhor jogada aqui é cavalo, toma F7, rei, toma F7, D3, toma C6. E como os modernos computadores demonstram, as brancas têm vantagem nessa posição. Ainda que, por um blitz, dá para jogar isso aqui de pretas tranquilo. Mas, objetivamente, as brancas têm vantagem. Bom, ele jogou o cavalo Tamadecinho, que é a linha principal. Bispo Tamadecinho, que é o bispo B7. Goucache, como sempre, muito bem preparado. Joga a variante crítica, que é D4. Há outras opções, mas esse aqui é considerado pela teoria de aberturas o melhor. Defende o cavalo, também rompe o centro. E contra o peão toma a Roque. E agora, bispo E7, ele tem algumas opções nessa posição. Um lance muito crítico é Dama H5, ameaçando Matoso. E contra o G6, Dama H6, Dama D7. Essa é uma posição complicada, não é? Não tem muita teoria de aberturas. Certamente, né? Dezenas, talvez centenas de computadores no mundo inteiro. Talvez, no exato momento que eu gravo este vídeo, né? Esses computadores estão ligados, analisando essa posição para algum grande mestre, tá certo? Então, é isso. Esse é um rumo da teoria de aberturas nessa variante específica, tá? Mas, de acordo com o meu computador, as pretas têm chances aí de... A posição está próxima do equilíbrio. Obviamente, vai depender aí das futuras análises e prática também. O Gurkash jogou o Cavalo F3, voltou o Cavalo para tomar o peão. Rock, aqui ele jogou bispo Dama C6. Não que seja ruim, mas... Talvez dê um pouquinho mais de chance de vantagem. Cavalo toma D4. Cavalo toma Dama, Dama toma D4. Melhor lance para as pretas é bispo F6. E o preto tem compensação pelo peão a menos, com jogo livre de peças. Mas não muito mais do que isso. Pelo menos não é tão arriscado para o branco, né? Eu acho que essa seria uma opção melhor do que a que ele jogou na partida. Na partida, ele mandou bispo toma. E aqui eu já vejo compensação para as pretas, né? Com um bom desenvolvimento de peças, par de bispos. Especialmente esse bispo de Casas Brancas. Mas agora, vem um lance já bem duvidoso. Que poderia ter colocado o Gurkash imediatamente nas cordas aqui. A melhor jogada é Cavalo F5, Bispo F6 e Dama G4. Tirar as peças assim. Ele jogou Cavalo D2. E o Carlsen joga Torre E8. Um lance normal. Já tinha sido jogado anteriormente. Mas se ele tivesse jogado Cavalo F4 aqui. O branco começa a ter problemas já, né? Porque eu ameaço o peão de G2. O lance mais natural, Cavalo de 2, F3. E aí você já leva esse aqui. Cavalo toma G2. Se você joga o simples Rei toma G2. Depois de Dama D7, está perdido. Completamente perdido aqui. Eu ameaço Dama G4. Estou botando as duas na coluna. Jogando C5. Mesmo com peça a menos, o branco está completamente dominado aqui. Você pode também botar no computador. Não vai durar muito, né? Esse Bispo é muito forte, tá? Então a melhor jogada para as brancas, depois de Cavalo tomar G2, é Cavalo F5 aqui. Claramente o Preto está bem nessa posição. É só uma questão do tamanho e da vantagem. Então, o Cavalo F4 já criaria problemas consideráveis. Mas se o Torre 8 está ok também. Vai ser até melhor do jeito que foi. Porque o Hugo Cash jogou C3, que é péssimo. Melhor seria Cavalo de 2, F3 mesmo. Que já tinha sido jogado anteriormente. Depois de C3, o Carlsen poderia ter jogado ainda com força redobrada. O mesmo Cavalo F4, tá? E se Cavalo F3, Cavalo toma G2. Agora o computador já disse que o Preto está ganho nessa posição aqui, né? A melhor jogada é Dama G4. E o Branco tem que encontrar uns lances surreais aí para defender essa posição. O Carlsen tudo bem. Jogou C5. O Carlsen é muito prático nessas partidas de ritmo mais rápido. Talvez ele tivesse até desconfiado que o Cavalo F4 e o sacrifício de Cavalo seria interessante. Mas ele é prático. Ele já sabe que C5 muito ruim não é. Ele joga rápido. Ele coloca pressão no tempo. Aliás, outra qualidade do Carlsen, né? Não quero parecer Carlsenzetti exageradamente. Mas praticamente tudo no xadrez que a gente observa, ele é o melhor, certo? E nessa questão de controlar o tempo, ele é muito bom também. Ele nunca está em apuro de tempo. Ele está sempre com bastante tempo para tomar as decisões. Geralmente com mais tempo do que o adversário dele. Então até mesmo nisso, ele é melhor do que os outros. Não é à toa que ele é o campeão mundial de rápidas e de blitz. Então jogou C5. Tirou o Cavalo e o Bispo F8. Cavalo veio dano F6. E agora voltou o Cavalo. Mas também, para não dizer que eu elogio todos os lances do Carlsen. Esse aqui eu não gostei. Ele jogou H6. Me parece um pouco lento. Claro que a ideia é jogar torre de AD8 sem que as brancas tenham o Bispo G5. Mas a impressão que ele puxa o freio de mão aqui no ataque. O melhor lance é Cavalo B6. Abrindo aqui a diagonal do Bispo. Prepara a torre de AD8. As pretas têm uma compensação muito desagradável aqui. Muito difícil defender a posição das brancas depois de Cavalo B6. Mas ele jogou H6. Dano C2. Provavelmente Torre é 1. Seria uma defesa melhor, mas beleza. Jogou dano C2. Uma das ideias é botar dano aqui em F5. Por essa razão, Cavalo E7 é o melhor lance nessa posição. Abre para o Bispo e também segura essa casa. Mas o Carlsen jogou Torre já AD8. Como eu disse, prático. Certo? Muito ruim não é. Talvez não seja o mais preciso, mas muito ruim não é. Torre D1. Mandou. Cavalo B6. Tirou agora. Abriu o caminho do Bispo. Trocou. Trocou. Cavalo E1. Mandou. Dama E2. Também é possível. Defendendo aqui o Cavalo. Mas Cavalo E1 para não ter problemas. Jogou Torre E8. Bispo E3. Cavalo C4. E Cavalo F1. Esse é um outro momento interessante nessa partida. Aqui, talvez, Bispo D6 seja o lance mais natural. Botando mais Bispo aqui. Olhando para o Rei das Brancas. Mas o Preto não tem também nenhum golpe matador nessa posição. Depois de Torre D1. Certo? Está bonita a posição. Isso é inegável. Mas não tem ali aquele golpe. Certo? Então, o Carlsen joga um lance muito difícil, na minha opinião. Porque Cavalo toma. Tudo bem. Isso talvez não seja tão difícil. Está tomando Bispo. Mas é que você está melhorando o Cavalo das Brancas. Vale a pena fazer isso? Ele justifica essa jogada com o seu próximo lance. Que é esse C4. Um lance com carimbo de jogador da estirpe de campeão mundial. Sacrifica mais um peão para botar o Bispo em C5. Se o Branco captura, por exemplo. Essa posição aqui tem uma tremenda compensação. Todas as peças participando. Não está ganho ainda. Mas a posição está suculenta aqui. Muito difícil de defender esses Bispos apontando para o Rei das Brancas. O Guka manda a dama A4. Parece um lance incrivelmente perigoso. Mas ele se sustenta. Agora vamos começar as grandes complicações dessa partida. Porque o Carlsen executa um tentador sacrifício de qualidade. E passa o Bispo. E agora tem um monte de peças atacando. Ameaça aqui o peão de E3. Você defende, sei lá. Se eu jogar agora nessa posição dama G5 ou dama G6. Na verdade você já deve estar indo de base aqui. Ameaça o Mate em G2. Nem analisei o Cavalo C2 para ser bem sincero. Mas desconfio que tenha algum lance. Vamos botar aqui no peixe. Nosso finado peixe de emergência vai nos salvar. Mas eu acho que dama G6 é o lance aqui. Vamos ver o que ele joga. Não. Dama G5 é o jogado na verdade. Se dama é 8x, que Rei sai. Agora se eu defendo aqui. Toma. Ah, a dama defende o peão. E você está totalmente no sal aqui. Bom. Então, por essa razão, ele não jogou o Cavalo C2. Mas também não jogou o único lance que salvaria. Que é dama E8, cheque. Rei H7 e agora o Cavalo F3. Aqui as brancas escapam. A minha impressão era que o preto deveria ganhar inicialmente. Quando eu vi essa posição aqui. Mas depois de Torre 1. O branco... O preto não tem uma sequência aqui. A dama defende o peão de E3. A Toe também. Você não consegue mais atacar. Então, não tem nada melhor do que um perpetinho do amor aqui com dama F5, dama F4 também. Como você quiser. E a partida terminaria em empate. Mas o Gukesh comete um raro para ele. Erro de cálculo. E joga o Cavalo F3 primeiro. Permitindo Bispo Tomé 3. Lance que, obviamente, ele viu. Mas eu acho que ele não viu o próximo lance. Se aqui rei H1, ele leva um mate suculento. Depois de Dama Tomé F3 e Bispo Tomé F3. Se você quer mostrar a força do par de bispos, tire uma foto dessa posição e mostre para o seu aluno, para a sua aluna. Aí, olha o par de bispos em ação. Ok? Dando mate, inclusive. Ele jogou aqui rei F1. Acredito que essa era a ideia dele. Se o Bispo Tomé C6, Dama E8 cheque. E quem ganha é o branco. Porque você não tem um descoberto potente. Entretanto, eu acho que ele não viu o Bispo C6. Ponto de exclamação. Evitando o cheque em a8 e guardando o Bispo Tomé F3 para uma ocasião melhor. E esse lance leva a uma vantagem decisiva. Teve que voltar para defender aqui. Uma outra opção seria a Dama A6 para esse Bispo Tomé F3 trocar as damas. E agora vem um lance fenomenal aqui para as pretas. Esse lance eu não vi na minha análise pré-computador. Mas que lance magnífico. Rei H7 profilático. Ele é um lance que evita que as brancas tragam a Dama para a defesa. Um cheque. Esse é um tema. Esse é um momento didático. Porque esse é o único lance que ganha nessa posição. Por exemplo, se você joga o Bispo B6 direto. Ameaçando o Bispo Tomé F3. O branco pode dar cheque. E voltar a Dama para a defesa. Esse tema de tirar o rei. Era uma especialidade do Kasparov. Várias combinações que ele executa. Mas primeiro ele tira o rei de um potencial cheque. Ajudaria na defesa. E é um tema investigado nos livros do Dvoretsky. Dos mais renomados treinadores da história. Tem um livro dele. Que tem um capítulo inteiro só para jogadas assim. Que você tira o rei do problema. Mesmo quando executando um ataque. Uma jogada puramente defensiva. E agora depois de rei H7. O plano das pretas é Bispo B6. Depois de Tomé F3. Simplesmente não tem defesa. Por exemplo, se tu é rei um Bispo B6. Você tenta desesperadamente aqui uma defesa. Já a dama G5. Ameaça o mate aqui. Dentre outras coisas. Você joga rei a um. Leva mate em C1. E as pretas tem vantagem decisiva. Bom. Jogou o dama D1 então. Para defender aqui o cavalo com a dama. Mas Bispo E4. Agora o Carlsen quer colocar o Bispo aqui em D3. Dama D7 jogou. E agora olha só. O Carlsen. Que certamente tinha visto o rei H7 naquela linha anterior. Jogou o mesmo lance agora. Só que agora ele permite que as brancas empatem. A jogada correta era Bispo D3. Sem tanta sutileza agora. Dama B6. Ataca o peão de B2. Leva um arremate muito bonito. Depois de check. Rei H7. Agora digamos que você jogue B3. Para evitar a dama. Toma B2. E olha esse lance. Olho no lance. Bispo D2. Que bela jogada. Porque se cavalo toma D2. Dama G1. Check. E você tem que jogar esse. Eu tomo e depois tomo a torre. E então se você toma de rei. Agora dama F2. Check. Toma aqui. Dama toma A1. Agora joga dama F7. Ainda precisa tomar um pouco de cuidado. Porque o branco está ameaçando o cavalo G5. Quando você toma eu te dou um perpétuo aqui. Então para evitar isso. Mais simples é dama F1. Check. Rei G3. E agora C3. E eu ganho. Porque se você joga esse agora. Eu tomo. Check. Vem. E opa. Olha quem volta. Volta para a defesa. A dama. E as pretas vencem essa partida. Então bispo D3. Re1. E dama B6. Ponto de exclamação. Venceria. Entretanto jogou rei H7 primeiro. E agora. O Gukes faz uma série de lances forçados. E escapa. Os indianos em geral. São muito bons no cálculo. Apesar de que ele cometeu um erro de cálculo. É impossível. Você nunca errar. Ainda mais quando colocado sob pressão. Como o Carlsen conseguiu colocar. Mas agora ele encontra todos os lances. Aí bispo C5 ainda seria uma tentativa melhor nessa posição. O Carlsen joga bispo B6. Por que bispo em C5? Porque contra a torre E1. Que é o único lance defensivo. Ele quer fugir com o rei. As pretas ainda podem jogar esse aqui. E dá algumas chances. Depois de dama D2. Bispo F2. Objetivamente as brancas ainda conseguem se salvar. Mas ainda tem que escapar aqui. Ainda está sofrendo um pouco de pressão. Depois de bispo B6. Ele escapa matematicamente. Torre E1. Única jogada de novo. Prepara para fugir com o rei. E agora a torre é ativada. O Carlsen... Perdão. O Carlsen joga dama G6. Ataca o peão de G2. Ele foge. Único lance também. De novo. Se dama H3, por exemplo, para defender. Você perde. A força do par de bispos fica demonstrada outra vez aqui. Nessa linha, por exemplo. Cheque aqui. Rei vem. Bispo A4. Preparando mate. E os bispos continuam infernizando o rei das brancas. Ele joga aqui. Rei D1. Fugiu. Dama toma G2. E agora a partida termina em cheque perpétuo. Dama toma F3. Torre E2. Bispo E3. Tirando casas de fuga do rei das brancas. Joga um B3 aqui. E perpétuo do amor. Rei C2 não muda nada. Porque eu jogo... Dama F2. E você tem que voltar para defender. Eu jogo... Dama F3. Então... Aqui o Guqueiro jogou Torre E2. Dama F1. Torre E1. Dama F3. E a partida terminou em empate. Diga aí. O que você achou dessa partida? Eu achei muito bem jogada. Eu gosto de partidas que começam já interessantes. Desde a abertura. Com uma ideia nova. Uma ideia exótica. Depois tivemos essa batalha de compensação e defesa. O Guqueiro comete um erro. O Carlsen tinha um arremate. Não era nas coisas mais simples. Depois o Guqueiro encontra todos os lances para se salvar. Verdade seja dita. O Carlsen colocou bastante pressão. Mostrou quem manda. Mas o Guqueiro se defendeu também. Tá? Acho que ainda teremos muitos embates aí nos próximos anos entre Carlsen e Guqueiro. Talvez até mesmo com o Guqueiro campeão mundial tentando se provar campeão mundial. Mas vai ter que... Sempre vai ter que enfrentar a sombra do Magnus Carlsen. O número um do mundo indiscutível. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, se inscrever no canal e aproveitar também para criar a sua conta no GG Poker e embolsar 10 doletas. É isso. Nos vemos nos futuros vídeos. Valeu. Um abraço.